Vibrações positivas, estamos de volta com o seu programa Canal Elétrico, diretamente do Rancho Rio Mar, no clima de São João de São Pedro, no clima dos festejos juninos. E eu, meu amigo, já voltei com eles cantando, estão botando todo mundo pra dançar aquele forrozinho gostoso. E eu falo agora da Maratá, o melhor que há. A Maratá, nossa grande, essa grande parceria entre a TV Atalá e o programa Canal Elétrico e essa empresa que nos enche de orgulho. Maratá, o melhor que há. Olha o recadinho da Maratá. Nada melhor do que aquela pausa para um bom cafezinho. Ainda mais se for Maratá. Maratá tem a melhor linha de café. Então aproveita. Você vai conferir o tradicional, o puro, vai ter também o superior, descafeinado e prêmio. Além do caputino tradicional e o chocolate. Tem também o café com leite tradicional e o descafeinado. E ainda, os cafés solúvel nas embalagens de 50 e 100 gramas. Eu, o seu brother Fabiano Oliveira, recomendo pra você e toda a sua família a linha de café Maratá. Você vai encontrar no supermercado pertinho da sua casa. Já imaginou aquele cuscuz saboroso com café Maratá? Hum, sabor demais, não é? Aproveita, faz aí na sua casa aquele cafezinho e me convida que eu vou ficar feliz da vida. Olha, conheça toda a nossa linha completa Maratá agora no site www.maratá.com.br Ou nas nossas redes sociais, arroba Maratá Oficial. Produtos de qualidade é Maratá. Esse sim, é o melhor que há. Tem música, tem alegria. Tem Jeane Dedé aqui no Rancho Rio Mar. Vamos lá. Tentei te esquecer Não Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão Quero ouvir! Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Mas eu bem que não esqueço De te amar, de te amar Tchau! 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 Sozinho procurando você Ai como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei pedir, mas não deu pra esconder Ai eu sou um mês das noites com seu amor Aproveita e eu vejo Só quem tá apaixonado prepara pra soltar a voz Tentei te esquecer Sei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Por mais que queira te espaçar como estou O meu coração se tem para ler Mas eu tenho que não esquecer De te amar Eu, eu, não deu Me sei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Sou teu Por mais que queira te espaçar como estou O meu coração se tem para ser tão Passa o tempo e não esqueço De te amar De te amar Se as coisas vão no shopping e o mar O churri o mar De animizar, da graça O filme do canal O letra e vou Comunosamente só pra poder Tentei te amar Para afirmar os corações A gente sabe o que você deve nos cantar Tchau 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 Sua vida Fazes a verdade com jeito Pra não machucar E como que sente saudades Que ainda não me esquece Que seu amor ainda é seu Confessa que tinha razão Que você estava errada Me disfarça, não diz Que esse outro alê Te faz mais feliz Sonhar é melhor que sorrir Vem, diz pra mim Me ajuda a viver Nos eternos namorados Solta a voz e diz Deixa eu Que eu te tenho Todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Eu quero ter você aqui Apressionar a coração Vamos apressionar a coração Um, dois, um, dois E aí